Ai, gelado na cabeça, tá geladão. Espera um pouquinho que passa. Passando, passando, passando. Tá, tá, eu tô legal. Ai, gelado na cabeça, tá geladão. Eu acho que gelado na cabeça não é uma boa descrição aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, mamãe. Oh, maravilha. Com quem que ela tá, hein? Eu sei lá, mas não estão saindo há muito tempo. Como você sabe? Ele ainda está sorrindo. Vamos embora antes que ela nos veja. Como? Eles estão na porta. A gente sai pelos fundos. Olha só. Eu tô um cão raivoso. Droga. Plano B. Banheiro. Mas eu não quero fazer xixi. E agora, a gente espera aqui até ir embora? Tchau.